Você tem medo de avião? Você não viaja longas distâncias por conta desse medo? Ou você até viaja, mas sempre fica com receio, sempre fica um pouco nervoso, nunca é uma experiência 100% legal? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Oi, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje, você já sabe, por conta do título, que é como superar medo de avião com Bruna Maravilhosa. Fazia um tempo que ela não aparecia aqui no canal, mas pra esse assunto em específico, eu precisava chamar alguém que já passou por uma experiência dessa que a gente precisa pra esse vídeo, uma pessoa que já superou o medo de avião, e a gente vai usar muitas dicas dela também, ela vai contar um pouco da experiência dela, mas também muitas outras que psicólogos deixam em artigos de internet, que a gente ouve falar e que, de fato, vão te ajudar. A primeira dica é antes mesmo do embarque. Comece a trazer pensamentos positivos a respeito da sua viagem. Afinal de contas, você tá viajando e uma viagem é sempre algo muito diferente, muito divertido, é o novo, né? Vai conhecer um novo lugar e tudo mais. Pode ser mesmo por dentro do Brasil, em voos de uma hora, duas horas, ou também em voos mais longos, de 12, 15 horas. Não importa, eu sei que o medo pode atrapalhar um pouco, mas se você começar a pensar positivo antes mesmo, eu tenho certeza que já vai te ajudar bastante. Uma outra coisa também é você estudar um pouquinho sobre o avião. Quando você compra a sua passagem, você consegue ter ali na reserva o nome do avião. Então, ah, é o Boeing 777, ah, é o não sei o que, XYZ. E aí você consegue saber qual que é o modelo do avião. Você pode ir pra internet, no site dessa companhia aérea, enfim, e pesquisar um pouco sobre esse modelo em específico. Você saber um pouco sobre como um avião funciona é muito legal. Quais são os barulhos que ele normalmente faz, a turbina fica ligada o tempo inteiro. Então, sempre vai ter um barulho constante. Pra você não ficar achando, principalmente pra quem viaja pela primeira vez, que esse barulho é algo estranho, ou que as mexidas que é normal o avião dar de vez em quando, e não é turbulência, também são normais. Então, se você estudar um pouco, tudo que a gente estuda um pouco antes de fazer, ou de se propor a fazer, a gente sabe melhor. E vai preparado, com certeza. Uma outra dica que eu posso dar é usar sempre uma roupa confortável, porque a gente vai ficar sentada no avião, o assento é um pouquinho pequeno. Pra mim, tudo bem, que eu sou minúscula, mas pras pessoas que têm uma estatura mais comum, são mais altas, é um pouco complicado. Então, vai com uma roupa bem confortável pra você sentir à vontade. Tenta dormir bem na noite anterior, respira fundo, leva um chá, faz alguma coisa. E uma coisa que até eu acho bom é preferir voos noturnos, se for voos internacionais, porque vai te dar mais sono, tu já vai estar mais tranquilo, e vai dormir, provavelmente. Então, você não vai ficar acordado e vai ficar apilhado, sabe, muitas horas. É verdade, porque já vai estar ali na sua hora de dormir. Então, é normal que bata aquele soninho, e se você já se preparou antes com aqueles pensamentos positivos, vai ser ainda melhor a sua viagem. É normal, principalmente em voos internacionais, a gente ter que ir com uma certa antecedência pro aeroporto. E daí, todo aquele barulho de rodinha passando, pessoas conversando, e cheiro de Starbucks. Eu tenho cheiro de Starbucks no aeroporto. E toda aquela muvuca, é normal a gente ficar um pouco apreensivo, né? Meu Deus, minha hora tá chegando, a hora do avião ali, de embarcar e tal. Então, leva um bom livro, algum livro que você já esteja lendo, que você comece uma nova leitura também. Ou então, baixe a sua série preferida, tem ela ali disponível no Netflix, no modo offline, antes de sair de casa. Você pode também, sei lá, levar jogos no celular, e escutar a sua música preferida. Eu acho que usar esse tempo de espera com coisas que você gosta, também vão te ajudar bastante nessa ansiedade. Uma outra dica é sentar nos corredores e nas fileiras próximas à asa. Porque quanto mais próximo da asa, menos o avião vai mexer. Você vai sentir. Se você sentar muito na ponta, ou muito no fundo, esse eixo aqui, olha, ele vai mexer bastante. E o do meio vai ficar um pouco mais tranquilo. E o bom de sentar, não na janela, sentar mais pro corredor, é que se você começar a se sentir mal, um pouco angustiado, às vezes é bom levantar um pouquinho. Esperecer. Vai no banheiro, lava um pouquinho o teu rosto, dá uma volta, volta, senta. Eu acho que quanto mais perto, próximo da janela, você vai ficar vendo a altitude que você tá, e você vai se sentir mais preso ainda. Porque você, mesmo que ficar querendo levantar, você não vai conseguir, vai ter que pedir com licença, vai se sentir meio constrangida, às vezes a pessoa do teu lado não é conhecida. Ou tá dormindo, né? Ou tá dormindo, você vai ter que acordar a pessoa. Eu acho que pra você se sentir mais à vontade, um pouco mais solto dentro do avião, senta no corredor e próximo às asas. Aproveitando essa dica da Bru, já dentro do avião, se você realmente estiver com um pouco de medo, apreensivo, converse com as pessoas, com a equipe de abordo, a equipe dessa companhia aérea, porque eu tenho certeza que eles já estão acostumados a ver pessoas igual você, com os mesmos medos e receios todos os dias. Isso é algo comum pra maioria dos viajantes de primeira viagem. Então, se você for levantar, dar uma volta, é tranquilo. Você pode andar pelo avião durante o voo. Só não pode levantar quando a luzinha de atalho e os cintos estiver acesa, porque aí você tem que ficar sentado. Mas caso contrário, você pode sim ficar andando pelo avião. Vai ter sempre uma equipe, ou na parte de trás, ou na parte da frente, até entre os corredores do meio, conversando, tomando um café e tal. Então, você pode também conversar com outros passageiros que estejam ali nesses halls. Durante a noite é bem comum pessoas que não conseguem dormir, né? Ficam lá, tomando um chá, tomando uma água, um café, um refri. Então, eu tenho certeza que falar sobre esse seu medo vai te ajudar bastante. Uma outra dica, a gente até falou um pouquinho antes, mas leva um livro, uma série que tu gosta, baixar no celular. Alguma coisa que te faça bem, que é bem tranquilo de assistir, que te acalme. E assiste durante o voo, isso vai te distrair um pouco. E vai evitar que tu fique pensando sempre a mesma coisa, sabe? Tendo pensamentos negativos. Ou até mesmo conversar com a pessoa do lado. Eu já conheci várias pessoas no voo, a mim também. E é muito legal, às vezes, tu começa a conversar, começa a conhecer a pessoa, trocar uma ideia. E é muito bom também fazer. E vai te distrair, quem sabe vai até passar aquele sentimento ruim que tu tá em relação ao voo ou avião. Uma última dica é não beba bebida alcoólica antes ou durante o seu voo. O melhor é que você esteja o mais sã possível pra não criar nenhuma paranoia, não ficar com medo, não ficar ali over qualquer sentimento que você possa estar sentindo. É bom sempre estar no controle da situação, né? Uma coisa que eu posso falar por mim, que já tive muito medo de avião, é que terapia ajuda muito a gente se conhecer melhor, saber qual realmente é o nosso medo, se é o avião, se é a altura, se é estar num lugar fechado. Eu fiz terapia pra voar meu primeiro voo mais longo, ajudou bastante, assim, porque eu fiquei ainda um pouquinho tensa, mas eu não teria conseguido nem comprar passagem se não fosse a terapia, sabe? Então, e eu acho que também sempre encarar o medo, não deixar ele ser maior que você. Você é maior que ele. E quanto mais voos eu vou fazendo, eu sinto que eu me sinto cada vez mais segura, sabe? Meu, o segundo voo já foi, eu já consegui voar sozinha, já foi bem tranquilo, e foi até meio que uma sensação libertadora, porque você sente que você conseguiu, você se sente mais forte ainda, sabe? Então, eu acho que é que... Procurar ajuda é sempre bom, né? É, procura ajuda pra se conhecer melhor, saber certinho, e não deixa ele ser maior que você. Eu acho que a terapia ajuda, 50%, 50% você tem que se esforçar também, mas todo mundo consegue, porque eu achei que nunca ia conseguir. A Bru chegou a comprar, quase comprar uma passagem pros Estados Unidos e não foi, não ia, assim, cancelar os planos. Eu cheguei a abrir o site, eu tinha tudo pra ir, e eu desisti da viagem. Eu podia ter tido uma experiência incrível, e eu desisti por causa do medo. O medo me barrou uma vez, mas ele não vai me barrar mais. E agora, como é que é a sua sensação? Você, às vezes, fica um pouquinho nervosa, mas o que tu faz pra tentar, tipo, não pensar nisso? Eu acho que uma época, quando eu deixava o medo tomar conta, eu evitava pensar sobre. Mas evitar pensar é ruim, porque chega na hora, daí vem tudo à tona, sabe? Eu aprendi muito na terapia, pensar, pensar assim, ai, por que que eu tenho medo? O que que eu tô sentindo? Mas, Bruna, conversar comigo mesma, o que que pode acontecer de ruim? E começar a refletir, aí a gente vai se dando conta que o nosso medo é muito bobo, sabe? E o exercício que eu fazia era olhar fotos de aviões, ficar olhando por um tempo, pra eu me acostumar com a ideia de entrar no avião, me imaginar, né, entrando no avião, sentando, o avião decolando, e isso ajuda muito, porque tu já vai, tá tanto com isso tão pronto na tua cabeça, que na hora vai ser meio que automático, vai ser bem tranquila a sensação. Então, tu já viveu essa sensação semanas antes. Aquela dica de conhecer o avião e entender, ele também, acho que faz parte um pouco, né, de você saber como é que ele funciona, que não é um bicho de sete cabeças. Não, que é bem seguro. Isso é muito, muito bom. Eu acho que quanto mais você encarar isso aí, viver e tentar entender, vai ser melhor ainda. E aí, que legal! E é com esse final feliz e a gente viajando daqui a alguns dias, pegando 12 horas de avião e a Bruna conseguindo, que a gente termine esse vídeo, espero que ele tenha sido útil pra você. Se você conhece alguém que tem medo de avião, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Também comenta aqui embaixo qual é a sua relação com os voos, né, ao voar de avião, o que você sente, se você é tranquilão, que nem eu, eu adoro. Se você tem um pouquinho mais de medo, conta aqui nos comentários. Também não esquece de me acompanhar lá nas redes sociais, porque agora a gente vai começar a viajar. Bru também prometeu postar algumas coisas, então também acompanha a Bruna lá. E não esquece também de se inscrever nesse canal, tá bom? Um beijo. Beijo. Até o próximo vídeo e tchau.